E aí galera, vocês tão bem? Eu sou o Carlos Henrique, esse cara lindo aí ó. Num dos últimos vídeos eu filmei com o suporte no peito e ninguém gostou. Vocês viraram meus haters, velho. Eu fiquei chorando aqui no quarto depois, mano. Brincadeira, eu perguntei e vocês me ajudaram. Muito obrigado, velho. Aí eu lembrei de um meme de um jogo no CS, os caras ainda assim, com a câmera na boca. E aí eu pensei, hum... Brincadeira, eu não sou tão animal pra fazer isso. Mas dá pra fazer quase isso, colocando na queixeira do capacete. Queixeira, eu nem sei se fala assim, velho. Então eu acabei de amarrar o suporte da câmera aqui ó. Amarrei muito bonito, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer um teste. Vou colocar esse suporte aqui da câmera aqui na frente. E vou ver se dá pra gravar aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. É claro que não vai ficar assim, depois eu vou dar uma arrumada, eu vou prender de outra maneira. Só que isso aqui já é só pra eu fazer um teste mesmo na rua. Pra eu ver se a angulação vai ficar boa e se a imagem vai ficar boa. Então agora... Agora bora pro teste na rua. É isso, agora eu vou voltar pra casa. Não sei se o áudio vai ficar bom também. Tá ventando um pouco, então... Já dá pra fazer um teste da hora. É isso então, eu vou voltar pra casa agora. E ver se a imagem ficou da hora. Parece que ficou bom, né? Ah, ficou da hora, olha. Salve, galerinha. Então eu chamei meus amigos anormais e fui fazer um rolê na trilha. E testei se ficava legal lá. Vai, drop. Fecha agora na trilha, já vamos começar mandando pulo aqui, ó. Essa é a minha primeira descida, então eu vou mais de boa. Eu acho que o áudio vai pegar bem melhor assim. Pega até a minha respiração bastante. E lá vem o machelo. Dá oi pra câmera. Ué, safado vem derrapando só pra levantar a pureza. Bora, bora. Eita. Só uma de bosta. Olha, ainda bem que eu não pulei de primeira. Tá meio solto aqui, né? Ah, tá cheio de bosta. Dá nada. Ah, tá cheio de bosta. Calma aí. Ó, deixa eu ligar, deixa eu ligar, que legal. Nossa, quase bate a nuca aí, mano. Vai, machelo, vai machelo. Essa velha tá bonita. E lá vem o Marco, furou o pneu. Mano, eu tortei o bem-mato, velho. Caraca. Olha o que o moleque fez, mano. Olha o que você fez, mano. Mano, o Marco, o Marco meteu isso aqui na recepa, olha só. O maluco envergou a VMAX toda, velho. Primeira vez que eu faço um bagulho desse. Moleque é foda, moleque é foda. Uma VMAX? Uma VMAX. Chegou, vambora, gente. Você é morto, velho. E após o Marco fazer essa incrível cagada, ele tinha que ir embora pedalando e teve a incrível ideia de... Sim, a gente tirou o pneu dele e ele foi pedalando só no aro. E após ele mandar esse bunny hop, abrir uma cratera no chão que separou os continentes e tem um Grand Canyon agora naquele lugar, afinal, VMAX? Mas depois disso eu fui lá outro dia pra ajudar a cavar na pista. A gente reformou a recepção. O Vinícius caiu. Sei lá o que é isso. O Rael regou a rampa pra ver se cresce mais uma. A recepção ficou pronta. Então a gente foi descer pro final da pista. A gente foi descer pro final da pista. Cai Surgiu um pouco aqui Nossa, mano, não, velho Mano Nossa, velho Eu caí na bosta da vaca, mano Nossa, velho E, mano, eu tava sem luva Porque a gente ia continuar cavando E vocês podem ver que a vaca foi tão troll comigo Que até mugiu antes pra me zoar Caí na bosta da vaca, mano Puta merda Porém a vida é assim mesmo Um dia tu tá no fundo do poço E no outro dia tá na bosta da vaca Mas como alguém bem motivado tem que viver o presente E deixar a bosta pra trás Então eu continuei em frente Acelera, acelera, acelera Vai, 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 vai Aê 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 Rolly play de escavação E no final do dia ficou assim A gente abriu o caminho e agora vai ter um pulo nisso aí Que vai pular por cima do desvio E aí o desvio vai passar aqui por baixo da rampa Que da hora Os caras botaram fogo lá em cima, mano Tá cheio de fumaça aqui, velho O guarané já tá vazando Aê Aí eu começo a pegar fogo, tá ligado Aê 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 E agora que eu já coloquei a câmera na boca Fiz react O Marco entortou um VMAX Leandou só no ar O cavamos Caí na minha vida Cavamos Salvamos a natureza Vamos ver a conclusão final sobre a câmera no capacete O áudio fica 10 vezes melhor Pega menos vento e mais a minha voz O ângulo eu não sei se fica tão bom Aparece um pouco menos das coisas Porque a minha câmera não pega tão amplo igual uma GoPro Mas assim como eu disse no começo É vocês que me ajudam no canal Então comentem aí o que vocês acham E deixem a opinião aí que vocês sempre me ajudam muito E eu também vou comprar uma câmera melhor quando der Então a qualidade vai ficar muito mais pica, moleque Cê é louco E obrigado por assistir até o final E é nóis Ok, vambora